Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Em tempo de crise, uma boa forma de evitar a cobrança de alguns tributos é a criação de cooperativas, onde um grupo de pessoas com os mesmos interesses se unem para prestar um serviço. Ser vítima de assalto em ônibus não dá ao passageiro o direito de pedir indenização à empresa transportadora. E você vai saber por quê. E será que vale a pena pagar pelos planos de previdência complementar? Nós vamos mostrar as vantagens e desvantagens de contratar e os seus direitos na justiça em caso de problema. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa, que já está disponível. Eu sou Rafael Porfírio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Cooperativa, uma forma das pessoas que têm interesses comuns se associarem e prestarem serviços entre elas e ainda não pagarem impostos. Por não ser uma atividade comercial, as cooperativas são isentas de alguns tributos. Vamos entender como elas funcionam na reportagem de Gabriela Faria. Hoje nós pegamos a estrada. Nós estamos a 65 quilômetros de Brasília. Estamos no PADEF, que é o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal. Aqui, ó, a gente tem uma plantação de milho. Do lado de cá, a gente tem soja. E mais atrás, a gente tem cenoura. E a gente veio falar hoje de cooperativismo. E não dá para falar de cooperativismo sem falar da Coopa DF, que é a maior cooperativa de produção agrícola aqui do Distrito Federal. Gente, ela existe há 38 anos, são mais de 130 associados. Vou conversar com o seu Cláudio, que é engenheiro agrônomo da Coopa DF, para explicar para a gente, seu Cláudio, o que é essa cooperativa. Ela existe há 38 anos, são mais de 130 associados. Qual que é a finalidade de uma cooperativa? Bom, uma cooperativa, ela é criada, ela é constituída, para atender a uma necessidade dos produtores rurais, que normalmente, essa necessidade não é possível ser implantada numa fazenda. São pequenos, médios e grandes produtores aqui da região do Distrito Federal, a gente tem de Minas Gerais e do Goiás também. O que que leva um produtor desse a fazer parte de uma cooperativa? Ele tem que perceber os benefícios que o cooperativismo traz a ele. Quais seriam os benefícios? Um deles seriam os quatro impostos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. No ato cooperativo, ele é isento. O segundo benefício é que ele não tem condições de ir na fazenda de montar um departamento comercial. E na cooperativa, ele tem um departamento comercial que coloca o seu produto em contato com todos os compradores do mundo e, consequentemente, esse produto é vendido para quem tiver interesse. Também é possível a cooperativa montar um departamento técnico, contratar uma equipe de técnicos para poder dar assistência aos produtores, montar uma equipe operacional para fazer todos aqueles serviços que ficariam muito caros na fazenda. E na cooperativa, então, esses departamentos são montados e atendem bem as necessidades dos produtores. Uma cooperativa nada mais é do que uma associação de pessoas com interesses comuns para prestarem serviços entre si. Sem fins lucrativos, visa benefícios para todos. As cooperativas podem atuar em diversos segmentos, como agropecuário, consumo, créditos, habitacional e de saúde. No mundo inteiro, mais de 100 países praticam cooperativismo. Mais de um bilhão de pessoas já aderiram ao movimento cooperativista e mais de 100 milhões de empregos foram gerados. As informações são da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI. Só no Brasil existem cerca de 6.500 cooperativas, com quase 13 milhões de cooperados. É uma forma que os homens deram de se organizar de uma maneira diferente, valorizando as pessoas e os indivíduos, enquanto pessoas físicas, diferente das outras formas de associação que existem no mercado. E com isso, ter eficiência econômica, através da eficiência econômica, ter um pouco mais de resgate social, ter justiça social, equilibrando as questões humanitárias. O Brasil, a agropecuária, continua liderando esse mercado. Segundo o IBGE, 48% de toda a produção agropecuária do país passa, de alguma forma, por uma cooperativa. A participação no PIB do agronegócio é de cerca de 10%. Por ano, a Copa DF exporta e importa 80 mil toneladas de soja, 57% vai para a China e Europa e 43% ficam aqui no país. As cooperativas de crédito promovem o desenvolvimento econômico e asseguram o exercício da cidadania, a partir de um trabalho de educação financeira junto aos associados. Segundo dados do Banco Central no Brasil, existem 1.106 cooperativas de crédito, com mais de 7,5 milhões de cooperados e mais de 43 mil empregados. E tem mais, Rafael. O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo representa o quinto maior conglomerado financeiro do país. O ramo cresceu 171% nos últimos 10 anos, superando o crescimento de todos os outros sistemas bancários. A cooperativa de crédito está em 95% dos municípios brasileiros, sendo que em 450 deles, a cooperativa é a única forma de inclusão financeira disponível na região. No ramo da saúde, Gabriela, também tem dados significativos. 38% dos beneficiários de operadoras médico-hospitalares são vinculados a cooperativas médicas. São cerca de 20 milhões de beneficiários. Presente em 85% do território brasileiro, as cooperativas contribuem para a interiorização de médicos e odontólogos no Brasil. O cooperativismo de saúde agrega hoje cerca de 265 mil cooperados e empregam mais de 90 mil pessoas. No setor de transporte, são 1.228 cooperativas. A frota é de 46 mil veículos. Uma das mais antigas é a cooperativa dos condutores autônomos de Brasília, a Cobras, que existe desde 1978. O cooperativismo de táxis tem como objetivo colocar cliente dentro dos carros dos seus cooperados, seja por meio de convênios, seja por meio de pagamentos através de cartão de crédito ou pagamento em dinheiro, de uma forma segura. Olha, agora eu vou conversar com o Marlon. O Marlon tá aqui, ó, dentro do táxi, porque o Marlon é taxista há mais de 10 anos. E ele também trabalha na cooperativa há mais de 10 anos. Olha, isso é uma coisa de família. Vou bater um papo com ele, vou fazer uma corrida com ele também. Vem comigo. Essa sua opção por ser um taxista cooperado, de participar de uma cooperativa, isso é coisa de família, né? Ou seja, tios trabalharam em cooperativa, seu pai foi taxista em uma cooperativa. Exatamente. E a gente, desde 1986, que a nossa família tá nessa cooperativa. E nessa que você trabalha hoje. Nessa que eu tô hoje. A cooperativa é uma das mais antigas aqui de Brasília, né? Exatamente. Existe desde 78. Exatamente. E aí, Marlon, por que escolher? Claro que foi uma coisa de família, mas por que optar por uma cooperativa e não trabalhar numa empresa, por exemplo? Ó, por exemplo, no meu caso, o que eu mais vi pra mim foi a segurança, né? Porque hoje, a categoria de taxista, a gente corre muito risco na rua, né? Com roubo, com assalto. E trabalhando na cooperativa, a gente diminui bastante os riscos. Tem alguns benefícios que vocês recebem, por exemplo, não pagar um imposto de renda, ter uma isenção de algum tributo? Não, por exemplo, na cooperativa hoje, o que acontece é que a gente, a cooperativa, paga o nosso INSS. Então, isso, a gente já tem esse benefício, né? Em questão de desconto em alguns lugares, porque a gente é cooperado, a gente tem desconto em alguns lugares. Que não te faz largar a mão, te faz seguir aí a regra da família, né? Exatamente. Continuar na cooperativa. Verdade. Por não se tratar de atividade comercial, as cooperativas recebem alguns benefícios, como a isenção de tributos, entre eles, o imposto de renda. Uma característica principal que evita essa tributação é o fato de ela ter uma atividade mais voltada para os interesses dos cooperados. Essa que é a finalidade, não ter um lucro para a cooperativa. E se, eventualmente, ela tiver um lucro, ou seja, uma sobra, porque ela não viz o lucro, essa sobra vai voltar para os associados. Então, isso também afasta ela dessa natureza comercial e, consequentemente, afasta da tributação. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a retirada de valores da base de cálculo das contribuições sociais, PIS e Confins de Taxistas Cooperados. Ainda perdoou dívidas tributárias das cooperativas de Radiotax. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Desde o primeiro salário, o brasileiro já começa a contribuir com a Previdência Social. Mantém esse compromisso por décadas, porque sabe que uma hora vai precisar desacelerar ou parar de trabalhar de vez. Só que nem todo mundo considera justo o valor pago. Mas vai viver de quê, se não da própria aposentadoria? Por isso, muita gente arruma um plano B, investe a longo prazo. Mário Luiz e Guilherme Lopes optaram pela Previdência Complementar. Mário Luiz passou anos trabalhando em uma estatal de energia. Chegou uma hora que o cansaço falou mais alto e ele resolveu se aposentar. Além de pagar a Previdência do INSS, teve uma ideia. Juntar um dinheiro a mais para ter uma velhice confortável. Hoje, aos 73 anos, recebe cerca de R$ 3 mil do INSS e também o que investiu na Previdência Privada fechada. Plano voltado exclusivamente aos funcionários da empresa que trabalhava. Eu me aposentei com 54 anos de idade, mas hoje não é mais interessante se aposentar com 54 anos de idade. Então eu não teria condições hoje de pagar R$ 1 mil de condomínio do meu apartamento. Eu não teria condições de ter o carro que eu tenho hoje. Eu não teria condições de ter educado a minha filha, que é advogada. Eu não teria condições de pagar a faculdade do meu filho, que foi computação. Na nossa condição, eu, quando morrer, a minha esposa vai continuar recebendo 50% do que eu recebo hoje. A preocupação do Mário faz sentido. É que hoje o INSS ainda apresenta superávit, ou seja, arrecada mais do que gasta com aposentados. Mas com os brasileiros ficando mais velhos, a tendência é esse número diminuir. E o temor é que em breve vire prejuízo. É fácil entender. Olha só. Para que o sistema de aposentadoria do INSS funcione, precisa ter a forma de uma pirâmide. Na base, muitos jovens que trabalham e pagam a previdência. No topo, um número menor de pessoas que recebem aposentadoria. No Brasil, a pirâmide está ficando com a base estreita, porque as mulheres estão tendo menos filhos. Há 30 anos, a média era de 4 filhos por família. Hoje, são 2 e olhe lá. Além disso, a população brasileira está vivendo mais. A expectativa de vida, que era de 52 anos na década de 60, hoje passa de 75 anos. O que faz o topo da pirâmide ficar mais largo. E como a tendência é que essa proporção somente, fica fácil concluir o que acontece com a pirâmide de cabeça para baixo. Para não mergulhar nessa possível crise, este personal e professor de educação física decidiu investir em previdência complementar logo cedo. Aos 28 anos de idade. Por 10 anos, ele pagou a previdência privada fechada, plano do hospital onde trabalhava. Mas ao ficar desempregado, migrou para o plano comercializado por bancos e seguradoras, a previdência privada aberta. Sinceramente, naquele período, eu não imaginava muito no futuro que aquele dinheiro ia render, alguma coisa assim. Eu imaginava que era uma chance de eu separar uma grana, que em vez de pegar todo mês, eu sabia que ia estar em algum lugar, que ia estar bem seguro. Eu, particularmente, eu tenho muita dúvida do que vai ser o INSS, do que dinheiro vai ser esse da minha previdência social daqui a alguns, os meus 30, 40 anos para frente. Quando eu realmente precisar disso, será que eu vou ter esse dinheiro? Esse dinheiro vai estar em algum lugar, não foi usado, não foi desviado, não foi capturado por alguém, alguma coisa assim. Guilherme é o exemplo de um grupo de pessoas preocupado com o futuro. Atualmente, 12 milhões de pessoas pagam previdência privada no Brasil. A maioria tem entre 30 e 50 anos. E é na faixa perto dos 30 que o brasileiro começa a pensar na velhice. Vale lembrar que o tipo de aplicação vai depender muito de cada um. Quando a pessoa começa a fazer uma previdência cedo, ela vai ter mais tempo de contribuição. Logo, ou ela pode contribuir com um valor menor atualmente, para poder atingir um objetivo pré-escolhido, pré-determinado, de forma muito mais leve. Ou então, ela pode encher a mão nessa contribuição e ter um montante final muito maior. A gente entende que a previdência privada precisa ser pensada para longo prazo. A previdência privada não é para você entrar hoje e sair daqui a um ano ou daqui a dois anos. Não é para trocar o carro, não é para viajar. É para se aposentar. É previdência. Guilherme escolheu o plano de previdência privada aberta, conhecido como PGBL, mas também tem o VGBL. Nos dois, a pessoa paga uma pontinha por mês e resgata o valor corrigido no futuro. O resgate pode ser em uma única parcela ou mensalmente, como é o caso da aposentadoria. Nos dois casos, é cobrada uma taxa de carregamento. A cada depósito, são descontados de 1% a 5%, dependendo da seguradora. Tem ainda a taxa de administração, que é anual, que varia de 1,5% a 2%. A principal diferença entre os dois planos está na tributação. No PGBL, é possível deduzir até 12% da renda tributável na declaração de imposto de renda. Por isso, é indicado para quem faz a declaração no formulário completo. Quem faz a declaração de imposto de renda simplificada, deve escolher o VGBL. O imposto só vai incidir sobre o ganho de capital quando o dinheiro for resgatado. É muito importante você entender os custos que ela tem, taxas de carregamento, taxas de administração e, especialmente, os impostos. Parece que os impostos são baixinhos, que vai ter devolução de imposto no caso do PGBL, mas isso não acontece, não. Todo aquele imposto que você deixa de pagar hoje, você vai pagar lá no futuro. Em caso de problema, é preciso ficar atento. Para o Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes, ou seja, não beneficia o Mário Luiz. Este advogado explica que, de acordo com o entendimento firmado pela segunda sessão do tribunal, embora as entidades de previdência exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, com finalidade de obtenção de lucro. Porque as entidades fechadas, não há relação de consumo, porque os participantes são os donos das entidades, elegendo, inclusive, os dirigentes, os conselheiros fiscais, os membros do Conselho de Deliberação. Então, ninguém pode ser consumidor de si mesmo. Sobre a previdência complementar fechada, o posicionamento no STJ é de que o resgate só é possível após a extinção com o patrocinador. Então, quem tem esse plano e é demitido da empresa, recebe o que pagou com correção monetária. Vantagem melhor e diferente da previdência complementar aberta. Quem deixa de pagar o plano contratado pelo banco e seguradora, por algum motivo financeiro, pode resgatar. Mas tem que seguir algumas regras. Ele vai receber uma parcela do que ele pagou, deduzido dos encargos que são cobrados normalmente pelos bancos. Por quê? Se você faz uma aplicação prevendo que vai retirar esse dinheiro dali a 20 anos e você, com 5 anos, pede de volta esse dinheiro, além de você ter um montante menor, a instituição cobra aquilo que você deixou de contribuir e cobra também a expectativa que a instituição tinha de receber esse dinheiro e só te restituir tempos depois. Previdência complementar aberta ou fechada, não importa. Quem investe, pensa no futuro. Não pense no umbigo. Pra quê? Pense no amanhã. O que você vai fazer? Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Olha, nem sempre acertamos quando acreditamos ter direitos em algumas situações. Uma delas é a questão de segurança dentro dos ônibus. Em caso de assalto, por exemplo, a Justiça entende que a empresa transportadora não deve ser responsabilizada. Isso porque em casos como este é impossível evitar o imprevisto. Quem depende do transporte público sabe bem as dificuldades enfrentadas todos os dias. Não temos segurança, não temos ônibus no horário que a gente sai de serviço. Passa aqui de meia hora a 40 minutos. Muito lotado. Sem nenhum pingo de segurança. E não é difícil encontrar alguém que já viu um assalto durante o trajeto de casa para o trabalho. Foi constrangedor, né? O medo, né? De qualquer coisa ser baleado, né? Atirar, o bandido atirar. A sensação de segurança é grande. Com o seu José foi ainda pior. Ele voltava para casa quando dois homens armados entraram no ônibus em que ele estava, anunciaram o assalto e levaram objetos pessoais dos passageiros e todo o dinheiro do caixa. Nossa, é terrível. Só para quem passou por isso é que pode falar mesmo, porque o danque é ruim. Quem depende do transporte para sustentar a família confessa que trabalha com medo. Como o Altelino, que é cobrador e já esteve na mira dos bandidos três vezes. Geralmente eles fazem mais depressão psicológica. Entram armados assim e começam a ameaçar os passageiros, chutar os passageiros, entendeu? Muitas vezes assim com muita violência. No Distrito Federal, só no ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou 2.300 assaltos em ônibus. No mês de dezembro, houve um aumento de 136,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Para reduzir esses números, a polícia realiza operações com frequência, mas diz que é difícil evitar esse tipo de crime. O próprio descuido do cidadão que muitas das vezes ingressa no interior de um transporte coletivo, sem observar que está à sua volta. Ele pega um telefone e está ligando, está recebendo ligação, está utilizando o WhatsApp, está utilizando as redes sociais. E isso dificulta muito para a própria polícia. E a polícia tem uma vasta área para cobrir. Em abril de 2000, no Rio de Janeiro, durante uma troca de tiros entre a polícia e assaltantes dentro de um ônibus, uma mulher foi baleada no tornozelo, alegando ter sofrido sequelas por causa do ferimento. E por isso não poderia mais trabalhar, a mulher pediu para a empresa de transporte público, pensão vitalícia, indenização por dano moral ou estético, além de cobrir os gastos que teve com o advogado e com o processo. A aviação foi condenada a pagar indenização de R$ 3.400 a passageira. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que tanto a Lei de Estradas de Ferro quanto o Código de Defesa do Consumidor não obriga o transportador a indenizar em casos de força maior. E foi exatamente isso que a quarta turma do STJ decidiu. Em seu voto, o ministro Jorge Scartesini reforçou que um assalto é um acontecimento totalmente estranho ao serviço de transporte, por isso não é responsabilidade da empresa. É um contrato de transporte, então a transportadora, ou o ônibus, ou o táxi, ele tem que pegar o passageiro e levar até o destino. É insegurança, mas a segurança que é prevista nesse contrato é uma segurança do freio do ônibus estar em condições, de todos os equipamentos que integram aquele transporte, o pneu, o motorista. Agora, um fato de terceiro, um assaltante entrar no ônibus e matar, ferir, ameaçar, isso acaba não gerando o dano da empresa a indenizar, porque é um fato que não é previsível. No caso de assalto ao caixa do ônibus, é importante ficar atento ao princípio básico da proteção ao salário. A lei diz que o salário do empregado não pode sofrer descontos, ou seja, o valor subtraído pelo roubo ou furto não pode ser pago pelo motorista ou cobrador. A empresa é que assume o prejuízo. Nesse caso, o advogado explica a quem recorrer se a pessoa se sentir lesada. A Constituição Federal, ela prevê que o Estado é o garantidor da segurança pública. Então, em tese, seria a responsabilidade do Estado manter a paz, manter a ordem e manter os criminosos longe do cidadão. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri